O ministro Torquato Jardim tomou posse do Ministério da Justiça nesta quarta-feira. Torquato Jardim assumiu cargo em cerimônia no Palácio do Planalto. Ele será responsável por órgãos como a Polícia Federal, Departamento Penitenciário Nacional e Força Nacional. Foi escolhido pelo presidente Michel Temer para substituir o deputado federal Osmar Serralho, demitido durante o fim de semana em meio à crise política gerada pela delação da JBS. O novo ministro disse que não é contra a Operação Lava Jato e vai tentar garantir os recursos para as investigações. A Lava Jato é um programa de Estado, não é mais coisa de governo, nem de Ministério Público, nem de Judiciário, nem de Executivo. É um programa de Estado, é uma vontade de Estado, é demanda da sociedade brasileira. Por outro lado, disse que ainda vai avaliar se trocará o comando da Polícia Federal e de delegados que conduzem inquéritos da operação. Seja quem for na Operação Lava Jato, seja na Polícia Federal, seja no Ministério Público Federal, seja na Justiça Federal, o programa de investigação continuará. Ela não depende de pessoas, ela é institucional. Então, o fato do diretor-geral estar lá há muito tempo não é fator relevante na avaliação que vamos juntos fazer, eu, ele, outras personalidades do grupo profissional, da federação, da associação, vou conversar com todos. Torquato tem 67 anos, é advogado, foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e ocupava no governo o Ministério da Transparência. Ele considera ilegais as gravações que registraram conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista. O presidente Temer disse que espera um bom trabalho na área de segurança pública e que o abuso de autoridade é um atentado contra a lei. Abusar da autoridade é violar a lei. Daí é que você abusa da autoridade. Toda vez que alguém ultrapassa os limites legais é que está, aí sim, abusando da autoridade. O ex-ministro Osmar Serralho disse que Temer resolveu trocar o ministério por pressão de estrategistas. Agora, Serralho volta à Câmara e Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer, que foi filmado com mala de dinheiro, perde a condição de deputado e, consequentemente, o foro privilegiado. Depois da posse do ministro, as atenções em Brasília, nesta quarta-feira, se voltaram para o Supremo Tribunal Federal. Aqui, os ministros julgam um processo para restringir o foro privilegiado. É uma maneira de aliviar a sobrecarga de trabalho que chegou ao tribunal com os inquéritos da Operação Lava Jato. O julgamento dessa ação no Supremo foi suspenso agora há pouco após voto favorável do relator para restringir o foro para casos durante exercício de cargo público. A sessão será retomada nesta quinta-feira. A sessão será retomada nesta quinta-feira.